Eu, você, isso mesmo. A tromba é igual. Que? Nada. Pusta merda. Fuge, então. Oi. E aí? E aí? Posso subir você? Pode. Vai, anda. Corre, corre. Eu tô em cima de ti. Mano. Não, eu não tô em cima de ti, na verdade. O clima não funciona, mano. Fugiu, gente, é do mesmo time, né? Não esquece. Eu sei, mas... Ai. Na tromba dele. Como é que sobe no amiguinho? Você quer saber mesmo? Eu tô caindo no limbo infinito. Peraí, peraí. Como é que a gente sobe um no outro, fugindo um mesmo? Olha que vagabundo. Ele sabe que aparece a vida em cima da cabeça dele, independente. Que escroto, velho. Que escroto. Sai daqui, girafa. Ai, o cara me derrubou. Não dói, girafa, não. Ai, socorro. Oi. Mé, vem cá. Mé, o quê? Tá igual. Olha esse aqui rodando. Olha esse médo aqui rodando. Olha só esse aqui rodando. Toma. Ai, tropeçou. Vem cá, queremos matar o zookeeper. Eu morri. O zookeeper será morto. Eu acho que eu morri. Eu tô bugando. Não. Eu vou fazer mais um... O que eu fiz com elefante aqui, mano? Vai fazer outro objetivo. Isso aqui é minha casa. Sai da minha casa. Sai daqui. Sai da minha casa. Sai daqui. Sai da minha casa. Vai fazer outro objetivo. É, isso aí. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai da minha casa. Sai daqui. Sai daqui. Ai, me acertou ainda, velho. Vem cá, vem cá. Vem cá. Vem cá. Vamos trocar a sua ideia aqui agora. Eu quero ver isso aí. Não queria não. Não, não. Não queria não. Calma, calma. Vem, ele foi tipo um putasso atrás de você. Meu Deus do céu, mano. Olha só os otários. O zelador morreu. Nossa, eu não. O zelador morreu. Peraí, eu quero subir em ti, Fugio. Fica paradinho. Deu. Vai. Bora. Nossa. Nossa, 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 nossa. Tô bugando. Sai, sai. Eu tô bugando muito. Sai de cima. Sai de cima. Sai. 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 Uou. 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 Nossa. Iei. Nossa, é WWE. Zerando, me vi isso. É, eu tô roubando aqui. Uou. Iei. Ai, deu. Au. Isso machuca. Onde você foi? Vamos fazer racha, vamos fazer racha. Tem um carril pra cada um. Bora. Entra aqui, entra aqui. Vamos lá. Vamos. Pega aí, Zerando. Vamos lá, me segue aí. Me segue aí. Eu peguei esse vermelho porque quer dizer que a velocidade. Ai, me acidentei. Calma, calma. Nossa. Opa. Tá, vamos lá. É daqui. Tá bom? Tem que dar a volta do parque até chegar aqui, ó. O carrinho verde quer dizer que é a chegada e... Entendeu, né? A linha aqui. Entendi. A linha, linha. A gente gravou pro parque inteiro? É. Aham. Três. Três. Dois. Um. Foi. Não sei o antes, né? Tu viu? Tu viu? Que melargada. Que melargada. Vantagem. Tá, vamos ver o que o contrário. Não. Ele vai errar em alguma coisa, você, velho. Não vai, não. Vai, sim. Não vou, não. Vem cá, deixa eu mostrar a minha tromba aqui, rapidinho. Não quero nada contigo. Vem cá. Tá fechado, parque. Nossa. Nossa. Viu que grosso? Não sei se é grosso direito. Zerado. Nossa. Ele cortou. Ele cortou o caminho. Olha que filha da mãe. Pega o Zerado. Ah, eu parti. Eu também. O Zerado está voando. Matou o Leãozinho. O Leão, o Leão, o Leão, o Reão. O Zerado. Não. Nossa. Eu estou embaixo da terra. Ah. Está tomei. O Zerado chegou. O Zerado deu. Cheguei. Sai daqui, ô mano. Seus merda. Oh, pendeu ainda. Jânio, quanto é um presente para ti? Ah, eu quero. Tem que entrar num carrinho. Você tem que entrar num carrinho. O que aconteceu? Não sei. Fala um dos vídeos que ele abriu ali. Estava comendo. Cadê ele? Eu ouvi alguém voando. Foi para onde? Eu toquei a bandagem. Au! Au! O que aconteceu aí? Au! Putz. Zerado, eu quero ver tu me achar. Claro. Otário. Cleóide. Não! Não! Como é que eu errei? Porque você é burro. Vem cá. Você deveria ser um animal do zoológico. Não vai. Por que você está empinando? Peguei. Peguei. Eu estou dando grau. Estou dando grau. Ai, não me atropela. Ah, não consegue, né? Ai. Calma, calma. Cheguei. Peguei ele. Eu vou dar o choque da morte. Se tu me deixar levantar. Alguém foi chupado. Eu vi. Ah, não. Ah. Droga. Segunda. Eu vou fazer aqui as coisas, hein? Faz outras coisas aí. Vai fazer, fazer, fazer. Ah, vou fazer, vou fazer. Vou fazer. Fazer, fazer, fazer. Estou fazendo já. Então faz, então faz. Cadê? Estou fazendo aí, cara. Faz que poder. Ai, quebrou o negócio aqui, ó. Quem foi arrombado? Foi eu. Está certo mesmo. Continua. Olha aqui, ó. Piu, estou limpando aí. Estou limpando. Fê, a sujeira estava dentro do aquário e eu consegui limpar, velho. Achei. Fugir. Oi. Opa. Fala aí para o pranelho. Opa. Opa. Eu acho que eles são da vantagem, Fugir. Quem é do porquê ladruta fez estes conosco? Onde ele o está gerando? Eu não sei. Estou dançando. Estou bem de boa. Uh. Vai. Estou sentindo alguém aqui tomando porrada aqui perto. Oh, eu telepertei. Teleportei, não. Eu não sei o que eu falei. Eu caí. Acho que eu vi alguém, acho que eu vi alguém. Aqui, ele está aqui. Fugir perto dos golfinhos. Está onde? Eu estou preparado. Está preparado para nada não. Volta aqui. Errou. Errou. Oh, mano, acabei. Alguém passou muito rápido por mim. Não te acertei? Não. Estou preso aqui. Errou. Errei. 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 Se tu jogar em mim, eu falo que eu saio voando longe. Vai, joga. Otário. Eu não perco vida, você perde. Ah, mas tu vai longe, otário. Achei. Eu entrei em choque? Beleza. E aí? E aí? Tudo bom? Ele está deitado os dois, né? Sobe? Sobe. E aí? Sobe. Sobe? E aí? Nossa! Vou vir aqui dentro. É bem. Vou vir aqui dentro. Cadê ele? É bem. Vou vir aqui dentro. Está ali. Entrei. Não estou nada. Você está a dó de fora. Fala a boca. Eu vou tomar refri para recuperar a vida. Toma aí, refri para recuperar a vida. Tenho que alimentar os macaquinhos com a bananinha. Vai. Nossa, mano. Meteu uma embaixadinha com o peixe, velho. Pelo menos do peixe, vai. O que é que ele vindo, velho? Droga. Peguei. Rapaz. E aí? Que? Vamos, velho. Bora. Bora, 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 bora. Vai, vai, vai. Fug, vai, fug. Vai, vai. Eu tenho cuidado. Eu estou sem o negócio. Eu estou sem o negócio. Ai, minha câmera bugou. Calma, calma. Sem bullying, sem bullying. Você joga a bananinha para os vixis, velho. Não é difícil. Boba! Eu não vou mais chamar você para gravar. Ficou, né? Olha lá, macacada. Ali, olha. Pega uma dana. Pega a nanana ali. Pode o que ir no pé deles. Não pegaram, velho. Tem uma criança aqui. Não, não. Beleza, beleza, beleza. Vem cá. O que você quer comigo? Vem cá, vem cá. Sai daqui. Você nem é quático, é? Ah! Deixa eu sair, otário. Vem cá, deixa eu sair. Deixa eu ficar aí agora. Por que peixe não dá para pegar, velho? Vem pegar, vem pegar, vem pegar. Vem pegar! Nossa, eu sou peixe bomba, velho! Tá com medo do Izzy? Eu sou o peixe do Talibã. Nossa, tipo... Pesado é essa tua bunda gorda. Ah, é? Beleza, então vem cá, bitgame. Vem cá, então. Ah, louca, Zerando. Vai para lá, Zerando. Desgraça. E aí, mano, tá bem? Mano, deixa eu curar a girafa. Deixa eu curar a girafa, pelo menos. E aí, tá bem? Não, não sei não. Fug, deixa eu fazer um teste. Por que? Eu acho que peixe não dá para pegar no colo, como os outros animais, ó. Lembra que no outro dava? Aham. É, mas o peixe não dá. Nossa! Ele vai morrer agora. Aí, peguei o Fug. Você pegou eu. Não, não, não. Pegou eu. Eu vou te dar para os pinguins. Eu tenho que dar comida para os pinguins. Você vai fazer uma maldade dessa comigo? Eu vou, eu vou. Você vai fazer... Você vai fazer uma maldade dessa realmente comigo? Vai, Zerando! Pega ele! Ah, eu vou morrer! Errou ele, errou ele, errou ele! Pega ele, Renan! Ah, eu vou ficar Zerando. Bitch, morre! No! E assim, ninguém se levantou. Morreu. Dessa vez eu vou ter que enrolar pouquinho. Porque só faltou 30 segundinhos. Acabou a minha criatividade. Vai fazer a musiquinha. Tá, 30 segundos é bastante coisa, gente. Será que tá pegando o barulho do meu ventilador? Vamos ver aqui, ó. Ó o ventilador. Uou! Uou! Aqui, ó! Olha, muito vento, moleque! Aí! Tá porra! Soltou! Meu Deus! Meu microfone! Nossa! Soltou meu pedestal inteiro aqui! Me... Caraca! E agora pra botar isso de volta? É isso! Deu o tempo! Valeu, galera! É nóis!